Meu nome é Flávia Roloski, eu hoje sou proprietária de uma loja dentro do mercado municipal de Curitiba. A loja está completando 19 anos, ou seja, já tenho um pouquinho de experiência. E eu falo que eu me descobri uma empreendedora e assim, todo dia eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Às vezes tenho que me segurar, porque todo dia até aparece um negócio novo, uma ideia nova, alguma coisa. Então, quando você entra nesse mundo de empreendedorismo, você não para mais. Então, parece que assim, às vezes umas coisas nada a ver com o que você faz, né? Mas a minha história começa já desde muito antes, apesar de eu ser formada em Direito, fiz Direito na PUC aqui do Paraná. Junto com Direito eu fiz um tempo de administração, fiz quatro anos, três anos e pouco de administração. Acabei não me formando em administração, mas sempre gostei dessa coisa de estar na escola também. Então, assim, eu ia, daí descobri que não queria trabalhar com Direito, para onde eu vou, acabei trabalhando com administração. Fui inventando moda, fui para São Paulo umas três, quatro vezes, voltava para Curitiba. Tem um exemplo em casa muito legal, meu pai também, apesar dele ter trabalhado como empregado a vida inteira, ele paralelo ao emprego, ele sempre foi empreendedor. Então, eu enxergava isso no meu pai e acho que quis repetir essa história e acabei, por um contratempo do destino, que eu vou contar para vocês como que foi, abrindo a loja no mercado municipal. Meu último emprego formal foi em uma agência de publicidade, eu trabalhava no financeiro de uma agência de publicidade, ela tinha uma filial em São Paulo e eu fui contratada para fazer o financeiro dessa filial em São Paulo. Durou um pouco, durou uns seis, sete meses e daí a filial acabou perdendo o sentido, eles perderam os contratos lá e a gente acabou encerrando essa atividade e eu voltei para Curitiba. Quando eu voltei para Curitiba, estava nesse mundo, né, da publicidade e televisão e não sei o que e tal. Meu irmão, que também é publicitário, a gente falou assim, o que a gente vai fazer? Vamos inventar uma moda, não sei o que e tal. Isso foi lá em 1999, 2000 mais ou menos. Tinha um boom dos vinhos sul-americanos, a gente começou a estudar vinho, vamos vender vinho. Vamos vender vinho, o que é isso? Uma coisa gostosa de estudar, né? É, é isso, a gente já gostava de beber e já, assim, vamos juntar o útil ao agradável. Já pensou comprar vinho de montão e barato? E você ter isso disponível em casa e ainda poder dividir com os amigos, né? Então, foi aí que a gente resolveu. Daí, a gente acabou montando, junto com um outro pessoal, um programa de televisão, onde a gente vendia vinho. Então, a gente trabalhava toda madrugada, era ao vivo, da meia-noite às seis da manhã. Daqueles que a gente via joia, tapete... Isso, então a gente tinha várias pessoas. Então, tinha um pessoal que vendia eletrodoméstico, tinha um pessoal que vendia tapete, tinha um pessoal que vendia joia. Daí, tinha uma galera que vendia... Tinha eu vendendo vinho e tinha um pessoal que vendia obras de arte, que deram uma coisa mais bacana, assim, uns vasos, coisas mais lindas. Tem um vaso até hoje que eu comprei lá. Bom, ganhei zero dinheiro naquela época porque eu só comprei. Tem o tapete, tem o joia, não sei o quê, mas vinho que é bom. O programa durou, era muito intenso, eram muitas horas, era ao vivo. Então, a gente acabou meio que se perdendo na gestão do negócio todo. Quando foi renegociar com a televisão, eles viram que a gente estava começando a pegar, a negociação foi mais difícil. A gente não conseguiu renovar. Então, eu fiquei lá seis meses vendendo vinho, gastando mais dinheiro do que ganhando. E encerrou o programa, a gente não foi para uma outra televisão. O que eu vou fazer com esse vinho todo? Você tinha um estoque de vinho na mão. Eu tinha um estoque, era um estoque razoável, assim, sabe? Era meio grandinho, que não cabia na minha casa e nem na minha adega. Era grande. Era. Daí eu fui procurar o mercado municipal, que era o lugar onde eu buscava inspiração para os vinhos que eu queria colocar dentro do nosso programa. Conversei com vários lojistas e, assim, até consegui vender um pouco dos vinhos, mas vi que não ia ser ali o meu negócio. Eu, andando num dos corredores, vi uma loja vazia. Falei, já sei. Vou pôr os meus vinhos, vou comprar essa loja e vou vender vinhos. Fazer uma loja de vinhos. Eu imagino que isso, na época, talvez nem tinha tanto, né? Ou já tinha? Já tinha. O mercado municipal já era um polo de venda de vinhos. Então, daí foi lá que a gente... Ô, Flávia, desculpa, eu vou só fazer aqui, porque a gente tem muita gente de outras cidades que nos acompanham aqui no podcast. É o Paraná todo nos assistindo. Então, eu só queria, assim, que a gente contasse, né? Que o mercado municipal em Curitiba é um ponte, assim, né? Bem importante da cidade. E quando eu comecei a frequentar, isso já era 2004, mas no final de 2003, assim, então foi bem quando começaram todos esses programas de televisão, de gastronomia, não sei o que e tal. Então, todo mundo estava procurando ingrediente diferente. Entende?